Percebam com muito, mas com muito carinho, Erika e Brandon. Percebam com muito, mas com muito carinho. Percebam com muito, mas com muito carinho, Percebam com muito, mas com muito carinho, Erika e Brandon. Percebam com muito carinho, Percebam com muito carinho, Percebam com muito carinho, Percebam com muito carinho, Erika e Brandon. Percebam com muito carinho, Carinho County, Percebam com muito carinho, Let's go! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Oh, 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 yeah, yeah Just let me say Remember to my name Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Thank you Let's dance Let's dance Like the dance and all the fitness You'll be thinking there You'll be thinking there You'll be thinking there Yeah, yeah, yeah We want to cry To be loved Who we are So let's dance A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?